Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Perseu e hoje a gente vai assistir um trailer de um jogaço, cara. Red Dead Redemption 2. Só que não é qualquer trailer. É um trailer dele rodando na Unreal Engine 5 numa RTX 3090 Ti em 4K, beleza? Então esse vídeo aí foi postado no canal Dubstep, então se vocês quiserem dar uma conferida lá e assistir o vídeo em 4K e deixar o like pra eles, beleza? Então eu vou deixar o link aí na descrição se vocês quiserem. Então bora pro vídeo. Então aqui a gente pode ver que ele colocou a resolução em 4K. Tá tudo no Ultra, né? Praticamente. Galera, só uma observação. Eu vou evitar falar muito no vídeo pra não atrapalhar muito o trailer, beleza? Só vou falar quando for alguma coisa muito importante mesmo. Vocês viram a iluminação da chuva no chão, né? Muito boa. Eu vou fazer isso. Muito bom né, muito bom Você se sente realmente no velho oeste Olha só, olha a iluminação desse ambiente Pra quem ainda não jogou o Red Dead Redemption 2 Ele rodando no Playstation 4 Pro Ele já é muito, muito, muito bonito Então vale muito a pena se você não tem Vale muito a pena tentar pegar ele Então vale muito a pena Vale muito a pena Vale muito a pena Eu acredito muito que GTA 6 vai vir nesse naipe aí Desse naipe na verdade pra cima Tempo chuvoso assim deixa o jogo mais realista né Quando tem uma qualidade boa Acho interessante Quando o cavalo sai arrastando o cara assim Bem realista Me de novo Me de novo E aí E aí É galera Nessas partes aí não fica tão diferente do jogo original tá Pelo menos Pelo menos jogando ele em 4K como eu joguei Não fica tão diferente Dá uma diferenciada maior mesmo naquela parte lá dentro da cidade Quando tá chovendo e tal Que você vê o reflexo perfeito no chão Aí também tá bem diferenciado tá No geral é isso daí Eu vou deixar o link pra vocês assistirem o trailer completo Tá na descrição do vídeo Então se gostou desse vídeo aqui Comenta aí Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo galera Valeu Falou